Música A palavra a estética, a periferia é pô Ética A favela e ação e pô Peço licença pra chegar Só pra vocês não falarem que eu sou maior educada Mas vou começar falando pra vocês lavarem a boca pra falar da nossa caminhada Falando o que a gente tava se achando Jura? Ainda bem porque já fiquei perdido por muitos anos Acharam que a gente ia esquecer o que fizeram e fazem O nosso povo sofrer Mostraram pras nossas crianças que o passado Era só escravo E que o futuro Teremos que implorar Por cada centavo Fizeram a gente ter vergonha De cada traço Verdado Enquanto a gente torcia por um jogo Onde as pessoas não sofriam pela cor da sua pele Mas vendo isso Fora do estádio Não nos trataram com ternura Então agora Poucas ideias, quase nenhuma Meus pais me ensinaram a jamais temer Então agora eu não vou abaixar a cabeça E vou mostrar como nós também sabemos fazer Então dá licença pra nós passar Respeita Te amo as outras brancas Princesia Isabel Sejamos verdadeiros Eu me curvo mesmo Pra quem chegou primeiro E me inspira a pegar no microfone Tipo Nina Simone Pra cada história empranquecida durante a nossa caminhada Que Milton Santos e Machado de Assis Venham pra dar uma iluminada De Carolina Maria de Jesus a Conceição Evaristo E todos entendam que preta Também é a cor de Cristo É que fica difícil Branco e loiro Nascido no Egito Que o tempo mude e a gente quebre tabu Arrasando que nem Maju Que a gente comece a vencer na vida Que nem Drica e Emicida Sairemos de nego drama pra entrar na fama E sejamos racionais Quando eu digo que o nosso padrão vai ser caro E vão ter vários casais Big, Thaís e Lázaro E não tamo mirando baixo E nem falando as nera Vacila aí Que o Akanda não é brincadeira Temos luz que nos conduz Alcione, Pérez, Cris, Alindo Cruz E nós não vai parar Tinha um POC, Riana Isa e Carol Conká Mudando a autoestima que tava por um triz Pra uma preta chave Que nem na era Laís Cê não tem nada Pra vocês não conseguirem mais peitar E se nos estressar Cês querem ver mesmo os ensinamentos Do Mulambo com o psicopreta Não aceito menos do que se tornar lei Os pretos de cabeça erguida Tipo o jovem preto rei E pra quem achou que a gente tava na perdição Jovem preto as organizadoras do sarau do capão Da favela pra favela Que nem ensinou Papai Mandela Mamãe Dandara Uma joia rara Igual Dona Ivone Lara Vai ser normal A gente brilhando em todas as áreas Que nem Yuri Marçal E lendo engano Lendo, lendo, lendo engano É passação de pano Porra, cês tão nessa ainda Dentro das batalhas Sendo racista Chamando minha de invadia Vamos dar uma evoluída Cês querem aprender sobre rap, irmão? Duas palavras pra vocês Batalha, dominação Eu sou o dedo do meio Pra quem olha feio pro meu cabelo A criança empoderada Contaminando as outras pretinhas Tipo fada Eu sou sutileza Pra quem tem pra trocar Ao mesmo tempo que eu sou alvoradora Pra quem só quer me sugar A risada debochada Do seu espanto Cada vez que você nos vê Pede jaleco branco Pra piada racista Um soco na cara Pra ver cair Cada máscara Acharam que iam nos derrubar Mas esqueceram que gata tem sete vidas Eu quero união pros nossos Rio e fogo Nos racista Então aceite E segure a emoção Alguém chama o Cleiton Mendes pra mim? Porque realmente Somos a comunicação Atenção